O Incrível Circo Digital é uma animação que trata de um dos temas que eu mais gosto, o terror digital. E aparentemente muitas outras pessoas curtem também, porque o episódio piloto já tem quase 200 milhões de views. Mas e aí, será que é bom mesmo ou só mais uma modinha da internet? Hoje vamos conversar sobre algumas paradas interessantes do episódio piloto e analisar o roteiro. Porque se tem tanta gente amando o negócio, tem coisa boa aí, não é? Puts, talvez não seja tão simples assim. É inegável que a produção é incrível pra um estúdio independente, assim como as vozes em português e inglês. E o fato de ser terror digital me deu uma animada. Afinal, é difícil encontrar coisa boa desse tipo de mídia. Muitas vezes são só creepypastas bem mal escritas. Mas o que é isso, terror digital? O termo ainda não é unânime entre todos, mas aqui eu vou usar ele pra me referir ao início da internet e os seus mistérios. Lá no início dos anos 2000, tínhamos sites considerados amaldiçoados, ou jogos que poderiam sugar sua alma, imagens com fantasmas, jogos do demônio. Tudo era possível e uma extensão do físico. Já que o misticismo existia na vida real, então ele poderia existir dentro do digital. A internet era muito nova, carregava o mistério do desconhecido. Afinal, o que era esse mundo alternativo que ficava dentro do computador, entende? A franquia que me iniciou nesses temas foi Dot Rec, com seus animes e jogos lá em 2002. Que foi a primeira grande história japonesa sobre ficar preso dentro de um MMORPG e ficar em coma na vida real. O terror digital se espalhou pela época, dando origem a várias histórias que falavam sobre a natureza da consciência humana, o que o nosso corpo significa, o conceito de dimensões e realidade, inteligência artificial. Se bem trabalhados, esses temas podem gerar boas crises existenciais de cair os cabelos. O que, na verdade, é mais comum do que parece. Cerca de 50% dos homens podem ser afetados pela calvície. Por isso que a Manual tá aqui pra te salvar. Tu assistiu o terror demais, já tá ansioso e ainda tem que se preocupar que seu cabelo não tá do jeito que você gostaria? Aí não dá. A Manual tem tratamentos personalizados prescritos por médicos, acompanhamento clínico ilimitado sem custo extra e você não precisa sair de casa ou marcar consulta. Você recebe tudo na sua porta. Só entrar no site e responder o questionário pra receber seu tratamento personalizado, lidando exatamente com o seu problema em específico. Os resultados começam a aparecer a partir dos 3 meses de tratamento, que vai bater exatamente com o carnaval. E sabe o que vai ter lá? É isso aí, garotas palhaço. Então, se você não tá se sentindo bem com o seu visual, começa logo o tratamento. Se liga aí nos resultados. Lembra que o tratamento precisa ser contínuo e os resultados começam a aparecer a partir do terceiro e sexto mês. Pra não perder tempo, vai logo no site e usa o cupom narrativando40. Pra ter 40% de desconto e frete grátis, mas é por tempo limitado, então não dá bobeira. O link vai tá na descrição e comentário fixado. Graças ao terror digital e suas possibilidades, fiquei bem feliz quando vi que a animação iria por esse caminho. Ou pelo menos tentaria, né? Então, vamos lá. O incrível circo digital se passa por ali nos anos 90 e início dos anos 2000. Como podemos ver pela introdução à lá Nintendo 64 e pela propaganda no site que aparece na animação. E nessa época, por incrível que pareça, já tinham iniciativas de realidade virtual. Não só o Virtua Boy, mas vários outros. Se você olhar as filmagens dos jogos originais disso, elas lembram muito bem os cenários da animação. Mas, diferente do nosso mundo, lá o Oculus VR já está bem próximo do que é hoje em dia. Podemos ver isso na mesa do escritório. Enquanto antigamente era um trambolho complicado. Esses elementos me chamaram a atenção por diversos motivos. Mas, principalmente, pelas escolhas gráficas que simulam a tecnologia. Como o chão quadriculado, formas menos orgânicas, coisas atravessando a parede ou o chão. E, claro, os quadros. Existem alguns quadros em algumas partes do episódio. E eles instantaneamente me lembraram os quadros de Super Mario 64. Onde podemos entrar neles pra irmos pra mundos diferentes. Inclusive, temos portas que fazem basicamente a mesma coisa nesse primeiro episódio. Também temos uma referência a Katamari aí, de certa forma, com os Goints. Tudo isso me deixou pensativo em relação às loucuras que poderiam acontecer. Devido às referências claras à tecnologia da época. Junto dos temas de realidade e identidade que teremos, aparentemente. Mas, como vão ser só oito episódios, talvez essa parte nem seja explorada. Outro mistério indireto e, por isso, bem mais interessante na minha visão, é o nome do apresentador do circo, Kane. Logo quando a Pony vai pro escritório, vemos também C e A. Juntando as pistas, tudo leva a crer que seja Cain e Abel. Da história bíblica do primeiro assassinato da humanidade, onde Cain matou Abel. Só que talvez possa ser uma pista falsa e o significado esteja escondido em outro detalhe. Qual a sua teoria? De qualquer forma, esse é o tipo de terror que eu curto. Coisas indiretas que criam a sensação de algo estar errado. E não necessariamente forçar coisas esquisitas na tela. Essas foram as partes conceituais que eu gostei e que acho que tem potencial. Trabalhar essa conexão entre o real e digital, tecnologia retrô, senso de identidade, o que é a consciência e tudo mais. Só que devo admitir que nem tudo são flores. Esse primeiro episódio foi bem ok. Foi o básico de apresentar vários mistérios e deixar um grupo de pessoas diferentes ter que lidar com essa situação. É uma boa dinâmica e acho que você já viu isso em várias mídias. O roteiro em si não tem problemas e fluiu bem. Mas, como acho que a equipe pode ir além, vou analisar com um certo peso na mão. Visto que um sucesso desse tamanho não precisa ser tratado como um floco de neve. Afinal, ele já provou ter o que o público quer. Inclusive, já fiz um vídeo analisando o terror nas obras de Jujito. Vou deixar no card na descrição. Assim como eu falei nesse vídeo que eu recomendei, o circo digital também parece ser um tipo de história que usa a narrativa de revelação. Que é quando temos vários mistérios e várias pessoas investigando. Com as peças da trama sendo apresentadas de pouco a pouco. Às vezes levando a situações mais bizarras ainda. A força desse tipo de história está exatamente em como um mistério é trabalhado. E isso é feito de forma direta e indiretamente. Podemos ter cenas e questionamentos explícitos dos personagens. Ou pistas abstratas, como o clima da história, comportamentos estranhos, ambientação. Aqui parece que teremos um pouco dos dois. A dinâmica de botar personagens diferentes em uma situação difícil é usada para criar confusão e cenas interessantes rapidamente. Visto que a forma que cada um vê o mundo é diferente e isso em geral gera conflito. Que é uma forma muito boa de fazer as pessoas se interessarem por algo. E nessas situações também temos espaço para nos aprofundarmos nos personagens. E em uma história bem feita, essas coisas serão usadas para superar desafios ou criar impacto em possíveis tragédias. Nesse primeiro episódio, acho a execução desses elementos... Ok, temos a preparação do terreno para o futuro. Basicamente só com perguntas em um ambiente meio esquisito. Estabelecer o interesse com mistérios bacanas é essencial. Visto que não conhecemos nenhum dos personagens. Que normalmente são a forma de experimentarmos uma história. Até temos algum foco neles, mesmo que a partir do zero. Com todos sendo bem arquetípicos e permitindo interações diferentes. E isso não é necessariamente ruim. O fato deles serem meio clichês ajuda a gente a entender mais rápido. Com pouco tempo, já sacamos qual que é a vibe de cada um. E eu creio que esse foco que deram para os personagens... E também para a trama secundária... Foi exatamente feito para mascarar a maior dificuldade do episódio. Que é exatamente o terror. A obra apresentou um potencial de temas interessantes. Mas só isso. Todas as cenas que flertavam com o terror em si... Acabavam sendo muito caricatas. Ficando mais na parte da comédia bizarra do que no terror. Risadas maníacas, frases cartonescas, surtos teatrais... Parece que queriam forçar algo meio assustador. Ou um humor mais bizarro. Só que aqui acho que ficou meio superficial nesse sentido. E nesse vídeo estamos falando de uma perspectiva de quem curte analisar a fundo como algo poderia ser melhor. Não quer dizer que ficou ruim. Mas olha só o desafio deles. Temos personagens que não conhecemos nada sobre. Logo, qualquer risco que eles façam precisa primeiro ter uma construção de empatia por eles. Ou apresentar mistérios mais interessantes ainda para acompanharmos a situação. E nesse primeiro episódio meio que não teve um risco real. Ah, o palhaço virou um monstro e a menina ficou bugada. Sim, mas o Kane literalmente estalou os dedos e resolveu a situação. Isso indica que o maior problema aparente desse mundo é exatamente o psicológico de cada personagem. Então precisaremos entrar na mente deles para sentirmos junto o impacto psicológico. Nesse piloto acabou que os momentos que envolviam isso não foram tão impactantes quanto eu esperava pelo sucesso da obra. O momento mais marcante disso foi com a Pony olhando para o computador e ficando caricatamente doida. E mesmo assim foi bem rápido, mas deu para sentir que foi uma escolha dos escritores enfocar mais em outros elementos de apresentação contextual e deixar o foco psicológico meio de lado. Mas como essa é a parte que pessoalmente me interessa mais, fiquei meio decepcionado por ser tão rápido. E pelos momentos até lá, não se utilizarem mais do impacto de tudo que estava acontecendo. Visto que tinham outras subtramas dividindo o tempo. E para 25 minutos, isso acaba pesando muito na hora de organizar o roteiro. Talvez o clima ficasse bem mais interessante se tivessem focado mais nas implicações da situação e do psicológico dos personagens. Ao invés de dividir o tempo com os gloinks, que no fim, meio que não deram em nada. Beleza, a dinâmica serve para apresentar um pouco do local. Mas aí você tem que balancear. Qual a necessidade disso em relação ao que a gente está vendo? As partes mais interessantes em relação à trama do episódio é mais o que acontece quando você perde as esperanças e o estado de glitch. Mas nem isso foi diretamente tratado pelos gloinks. A decisão de botar eles ali acabou não servindo para tanta coisa assim. Parece que eles amarraram aquele final ali só para ter alguma coisa para acontecer. Por ser um episódio piloto, dá para entender que eles queriam apresentar várias coisas ao mesmo tempo. Determinar a personalidade de todo mundo e tal. Mas olhando de um ponto de vista mais afastado, pensando puramente na qualidade da história como um terror ou um horror digital, sinto que havia outras formas de trabalhar tudo isso e apresentar as mesmas coisas que eles quiseram apresentar. Não me entenda mal, o piloto foi super bacana. Dá para ver qualidade no processo. Aqui estamos conversando que tipo de mudanças seriam interessantes para ampliar a parte do terror digital e seus questionamentos. Talvez outra parte que poderia ter tido um aprofundamento extra é o diálogo. Ele também é ok, mas meio direto demais ao ponto, não permitindo criar aquela sensação de estranheza tão importante para obras assim. Um exemplo é a parte dos centenas de olhos, ou a boneca falando sobre o que acontece quando você fica mal, com ela ficando meio maluca enquanto fala. Se você está minimamente acostumado a assistir desenhos, você sabe muito bem dessa sensação que eu estou falando. Isso meio que acompanha esse episódio. Toda hora que era para ter aquela pegada mais dark, a animação não conseguia atingir o máximo da cena. Porque a preparação para termos esse impacto teve que dar espaço para outros elementos. Infelizmente, isso é bem comum para pilotos e coisas do tipo. Precisa apresentar tudo em pouco tempo e tal. Acaba rolando esses sacrifícios no meio. No momento, o único real mistério construído narrativamente é o computador e a porta de saída laranja que estava do lado de fora da tela. E esse computador aparentemente é o ponto de terror principal da série, visto que ele é bem simbólico e tem uma conexão direta com os acontecimentos. O vazio e o porão já foram apresentados para o espectador de forma direta, sem espaço para se utilizar da maior ferramenta do terror, o medo do desconhecido. É tipo um monstro em filme de terror. Você tem medo no início, mas depois que ele aparece, no máximo você toma susto. E aqui está claro que não há um monstro ou um local aterrorizante, pelo menos por enquanto. Parece que a mente de cada um será o verdadeiro inimigo. Mas tudo isso exige uma execução bem mais profunda e sinistra, o que não senti que era a proposta da animação. Então meu chute é que teremos uma jornada de autoconhecimento, não só da Pony, mas de todo mundo ali. Algo como, a partir do momento que você deixa tudo que te define para trás, quem você realmente é. E no processo vamos ter algumas bizarrices, com o terror digital ficando mais como plano de fundo, entende? Talvez o incrível circo digital esteja sendo vítima do próprio sucesso, de certa forma. Vi muitas pessoas amando absurdamente e outras criticando demais. Parece que a fama em si acaba potencializando as coisas, ou se ama ou se odeia. Como obra, achei uma boa iniciativa independente, com muito potencial de trabalhar temas profundos e interessantes. Mas, sinceramente, não acho que será o caso. Parece que vai ser mais uma aventura levemente bizarra, que se baseia na conexão dos fãs com os personagens. Tendo aquele toquezinho de depressão e exageros à la cartoon. E tá tudo bem, ninguém é obrigado a ser super profundo o tempo todo. Provavelmente vou dar uma chance para o próximo episódio, dependendo de como for, quem sabe eu continue acompanhando. O complicado vai ser aturar o Jax, que incorpora bem a personalidade insuportável de alguns adolescentes na internet. Vai ser um prato cheio para ter um passado triste e todos ficarem com dó dele. Mas eu não, já temos aqui o primeiro hater oficial do Jax. E como não podia faltar, se você chegou até aqui, é porque você gosta muito de Garotas Palhaço. Então, deixa aí nos comentários. Meu nome é Enéas. Vocês gostariam que eu trouxesse mais conteúdo sobre essa animação no futuro? Ou acham que tem outras obras independentes que valem mais a pena? Eu sou chato para curtir terror, e em geral apenas os aspectos mais psicológicos me agradam. Mas é bom sair da zona de conforto de vez em quando e experimentar coisas novas. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, a CDN. E aos heróis, Aleph Santos, Aleph Bellis, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Curama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Celtinho Gameplays. E a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.